MÚSICA 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 No episódio anterior, Felipe Bravo Depois de ter ganho o título da liga E ter sido o artilheiro da competição Estava tendo seu merecido descanso Ao lado de sua namorada Isabela Em algum lugar do Caribe E bem no final de suas férias Júnior acabou recebendo uma ligação muito inusitada Garrett Bale, do Real Madrid Ligou pro garoto para lhe desejar os parabéns Será que foi só isso mesmo? Após isso, Felipe Bravo Júnior E seu empresário Marcaram uma coletiva de imprensa de última hora Foi quando o Júnior falou pela primeira vez Em tom de despedida Uma nova temporada já está se aproximando E eu confesso que eu estou em busca de novos desafios E era isso que eu tinha pra falar pra vocês Uma boa tarde pra todos Júnior, não gostei nada Nada daquela sua coletiva Você deveria ter me avisado Aquilo não foi legal pra imagem do clube Senhor, eu respeito muito esse clube E agradeço vocês por terem acreditado em mim De verdade Sei que tivemos algumas desavenças ao longo da temporada Mas isso é coisa do futebol Porém hoje, eu sinto de verdade a necessidade de ir pra algo maior Sei que lá fora tem um futuro muito bom me aguardando E eu não queria sair daqui brigado Queria sair daqui de cabeça erguida E com um bom relacionamento com vocês Ó, quero poder contar com você na próxima temporada Você e o Kagawa formam uma bela dupla E agora estamos na primeira divisão Senhores, meu cliente tem várias propostas E precisa pensar muito bem sobre o assunto Por isso, agora ele não vai falar nada Já teve clube que me procurou Querendo pagar a rescisão de contrato dele Então peço aos senhores um pouco mais de paciência Em breve o Júnior dará a resposta pra vocês Vamos filho, já acabamos a reunião Só porque ele foi o artilheiro da liga tá se achando Se ele quiser ele pode ir embora Nós temos o Poado Senhor, com todo respeito Mas o Poado não chega aos pés do Júnior Precisamos dele nessa temporada, entendeu? Tio, é verdade aquilo que o senhor falou? Já tem vários clubes me procurando? Não garoto, aquilo eu falei pra eles aumentarem seu passe Dá uma valorizada Vou jogar isso no ar, na internet E vai bombar Não acho isso legal Não, tio, não, não, não Não faz isso não, cara Não faz não, faz não Eu não acho isso muito legal não Eu quero de verdade que os clubes me procurem pelo meu futebol Não pela mídia Eu fui artilheiro Joguei bem a temporada inteira Fui bem regular Não me machuquei Eu sei que vai aparecer alguém, tio O Beio me ligou nas férias, tio Acho que o Real vai fazer alguma proposta pra mim ainda nessa janela Sei não, garoto O Real está atrás de jogadores mais experientes Mais cascudos De jovem eles já estão cheios lá Fui conversando com um dos olheiros E foi isso que ele me passou Naquela época do Flu Era pra você ter ido no lugar do Vini Júnior É, tio, eu tenho muita fé E acredito muito nisso Vai aparecer alguma coisa boa, tenho certeza Depois que Bravo Júnior Esteve na empresa começará a mais especulações Ficamos sabendo que Gareth Ibele entrou em contato com o garoto Será que foi a pedidos do técnico Zidane? Será que o Real Madrid estaria preparando uma vela de uma proposta pra o Real Zaragoza? Felipe Bravo Júnior pode ter se precipitado ao falar com a imprensa Os torcedores não ficaram felizes com o tom de despedida do garoto E até agora nenhum clube se pronunciou a respeito O que você acha disso, Julião? Pois é, foi uma jogada de marketing que pode ter sido um tiro no pé Mas lembrando que o garoto valorizou muito esse ano E hoje está custando 23 milhões Mas para tirar o garoto de lá O clube vai ter que desembolsar 63 milhões Que é a multa decisória do menino É um bom dinheiro pra um garoto que ainda está começando na carreira O contrato do garoto vai até 2022 E o Zaragoza está querendo fechar um novo contrato Com uma multa ainda maior Você pagaria esse valor? E aí E aí Alô, Júnior, não vai viajar com o time pra pré-temporada não? Por que, tio? Que isso? Calma, calma. O que houve? Teve alguma proposta? Ainda não, mas acho que hoje vai pintar alguma coisa e você vai precisar estar aqui. Tá, beleza. Mas e aí, o que eu faço, tio? Pede licença. Fala que vai resolver uns problemas pessoais. Ai, tio, caraca, só você com essas tuas ideias, hein? Tu vai me meter em roubada de novo, hein? Tá bom, tá bom. Espero que valha a pena, hein? Tá bom, tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Júnior não foi visto como o time que embarcou para a pré-temporada sem ele. O que será que está vendo os bastidores do Real Zaragoza? Será que o Felipe Bravo Júnior brigou com a diretoria? A verdade é que os torcedores não gostaram nada disso e já começaram a criticar o jovem. Após a derrota na semifinal do torneio de pré-temporada. Ai, quer saber? Vou andar um pouquinho lá na rua para tentar esparecer um pouco a cabeça. Nossa, mano. Olha só o que estão pensando de mim. Na boa, não quero sair mal com esse time não, cara. Até agora meu tio não me ligou. Eu vou ter que me apresentar para o time. Pré-temporada já acabou. É, pelo jeito eu acho que eu vou ter mais uma temporada no Real Zaragoza. É, o negócio agora é olhar para frente. Pensar que a gente está jogando a primeira divisão espanhola. Isso vai dar mais visibilidade até para o meu futebol. E é isso. Vou ligar para o meu tio agora e vou falar com ele que eu vou continuar aqui. Já me decidi. Ih, olha quem está me ligando. É ele. Fala aí, tio. Beleza? É o quê? Tem uma novidade para mim? O quê? Sério? Jura? Está falando sério, tio? Não, não. Fala a verdade, tio. Está sério isso, tio? Três clubes? Caraca! Na moral, tio. Estou aqui na rua agora e vou gritar altão, tio. Na boa. É sério mesmo, tio. Não é mentira isso. É verdade. É o quê? São esses três clubes mesmo? Não. Tu não entendeu errado ou não, né, tio? Tu está me passando a informação certa, né, tio? Olha, eu vou ligar daqui a pouco para o meu pai e vou contar a novidade para ele. Eu posso contar isso mesmo, né, tio? Tem certeza, né? Tá, beleza, então. Caraca, tio. Muito, muito, muito obrigado, tio. Abraço, tio. Obrigado, cara. Yes! Valeu, tio. Tchau, tchau. Hoje estamos aqui para falar das transferências de verão. E a mais comentada é a do jovem Felipe Bravo Júnior. Para onde será que o garoto irá? Acho difícil ele continuar no Real Zaragoza, depois de ter sido artilheiro da segunda divisão. Vamos falar agora com os nossos especialistas e ver qual é o clube que mais se encaixa para o garoto. Acho que o garoto se enquadraria no esquema do Guardiola. É um técnico que gosta de trabalhar com jovens. Já temos Agüero, Jesus, mas acho que o garoto poderia lutar pela sua vaga. É muito bom ver o Felipe Bravo Júnior jogar. Sou um grande fã dele e acho que ele vai encaixar perfeitamente no Manchester United. Temporada passada fizemos poucos gols e acredito que o técnico esteja em busca de um goleador. E isso o garoto está fazendo bem. O Liverpool hoje tem um belo time, mas precisa renovar. E acho que Felipe Bravo Júnior é o nome certo. É muito engraçado assistir esses programas de esporte, cara, na boa. Eu mesmo não tive proposta nenhuma, só alguns clubes interessados, e os caras já estão me colocando no time deles, cara. Muito doido. Morro de rir vendo essas coisas. E ainda me coloco no time errado, né? Que eu não tive nenhuma proposta ainda desses times, mas eu nem acredito que eu recebi algumas sondagens do Newcastle, do Parma e do Manchester United. Caraca, mano, do Manchester United, eu não tô nem acreditando. Garoto, o Manchester United vai oficializar sua contratação. Estão dispostos a pagar a rescisão de contrato. Querem muito você lá no clube. Quem ajudou na contratação foi o Beckham e Cristiano Ronaldo. Falaram muito bem de você. Acho que isso teve um peso maior. Mas temos que ser rápidos porque daqui a pouco a janela fecha. Aí já era. Estamos bem próximo do fechamento da janela. E a novela Para Onde Irá Felipe Brava Jr. está bem próxima do fim. Estamos ao vivo com James Cooper, que lá está em Manchester e vai falar mais a respeito. Boa noite, James. Boa noite, estamos aqui o dia todo em frente à sede do United e parece que a conversa entre Real Zaragoza e United está perto do fim. Alguns sócios falaram que agora está só esperando o ok do garoto. Sigo aqui esperando um final positivo, já que estamos a poucas horas do fechamento da janela. Bora, tio. Liga logo para o Manchester. Já pode dar ok, cara. E já pergunta logo quando que eu tenho que me apresentar. Até porque a gente sabe, lá o campeonato já começou, né? Corre logo com isso, cara. A janela vai fechar e aí tu já viu, né? Se a gente não conseguir assinar antes da janela fechar, já era. A gente não conseguir assinar antes da janela fechar. A gente não conseguir assinar antes da janela fechar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E muitos outros que passaram por aqui tiveram muitas glórias. É uma honra muito grande poder vestir essa camisa. E quanto aos torcedores, eles podem ficar tranquilos, que eu vou honrar muito esse manto. Obrigado a todos aqui presentes e uma boa noite.